Se não rir, é nós que tá aqui representando Luffy, o papo é sério, não tem mistério Sou tipo um monge lá no monastério Na concentração, sigo na inspiração Que a comprovisação faz parte da minha função E a missão é nós chegar aqui e ocupar Cê tá ligado o movimento hip-hop não vai parar Se a gente se unir, te seguir E é por essas e outras que isso aqui O que acontece é que batalha de início Chego assim na moral, tu te quer Pelotas é Brasil, aqui quem tá rimando AK, MC, bolado, puxa, traiu Quem viu, viu, quem não viu, não assistiu É nós da vida, isso é boy Vão pra puta, quem pariu Vem como é que é, parceiro, não sou da rua Até cheio de perfilha com a nossa literatura Com toda cultura, nós tá rimando, mandando verso Aqui quem tá falando é o AK, pronto pro duelo Tranquilo, não sou a favor do Donald Trump É tipo o Shakespeare, eu sou Hamlet, tá ligado? Eu tô tranquilo fazendo a rima assim Eu vou do início ao fim Aqui na frente da prefeitura Cito cultura, tô tranquilo, eu sinto literatura Os livros na minha estante me deixam mais gigante O pensamento atordoante Eu fico rimando, não sou ignorante Pois eu procuro saber e conhecer Entender o conhecimento e oferecer os demais Eu chego rimando na paz Eu tô tranquilo, é tipo racionais Fórmula mágica da paz Eu tô tranquilo, eu sou sagaz A minha rima é pra frente Ela nunca é pra trás Tá reprimindo ali o guarda-poo, o skatista Tu tá ligado? O meu freestyle aqui Eu sou um alquimista Tipo o Paulo Coelho Quando escreveu aquele livro Eu vou escrevendo um livro de freestyle Enquanto eu fumo um crivo Tu tá tranquilo, eu faço arte Que é brotada na hora Tipo uma flor que floresce E é agora